Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao programa do meio-dia e o nosso tema de hoje é E por falar em terapias? E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o reiki, sobre a terapia bioenergética e sobre o toque terapêutico. Então sejam bem-vindos, quem não me conhece eu sou Márcia Barreto, adoraria saber de onde vocês estão falando, se vocês já conhecem alguma coisa sobre a área holística, se é a primeira vez de vocês aqui e quem estiver assistindo na reprise adianta esse pedacinho para entrar logo no tema e vocês não perderem nada. Quem não me conhece eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro com trabalhos online há muito tempo em muitos lugares do mundo e uma das coisas que eu faço com regularidade é criar programas que tragam conhecimentos, que tragam informações, que podem se transformar em sabedoria. O que que é isso? Um conhecimento que a gente pode aplicar na prática e transformar as nossas vidas. Quando as pessoas me perguntam o que perguntam o que eu faço, eu digo que eu sou uma conectora de saberes. À medida que eu vou estudando, eu vou aplicando esses conhecimentos na minha prática terapêutica e principalmente na minha vida. O meu lema, não é bem um lema, mas a minha maneira de ver a minha filosofia de vida é tudo o que chega a mim tem uma razão. Então algo vem para alguma coisa específica, porque vem para que eu desenvolva ou tenha ali um aprendizado. Na minha sequência eu pergunto o que eu posso fazer com isso e vou buscar essa informação mesmo no plano da energia para quem sabe mudar a minha vida. Nesse programa do meio-dia, esse programa surgiu já há alguns meses, o programa do meio-dia tem como objetivo trazer informações rápidas que podem nos ajudar e contribuir para o nosso momento diário, para realmente todos os dias a gente caminhar um pouquinho mais. E assim, hoje nós estamos iniciando o programa do meio-dia e por falar em terapias, que vai ao ar durante sete dias seguidos, sempre ao meio-dia. Por que sete dias? Porque nós estamos num período muito relacionado às contenções, ao isolamento social. Uma semana que, para mim, não é uma semana de feriado, é uma semana de consciência, de generosidade, de solidariedade e eu resolvi, nesses sete dias, trazer conteúdos para tirar dúvidas ou para abrir a sua mente para novas coisas, para novas possibilidades. Sendo assim, eu vou te contar um pouquinho sobre, hoje, terapia bioenergética, sobre reiki e sobre toque terapêutico. Três das primeiras técnicas que eu estudei lá há quase 20 anos atrás, cujos conhecimentos e os conceitos foram determinantes em quem eu sou como terapeuta, em quem eu sou como facilitadora e, principalmente, enquanto eu sou como pessoa. A Márcia Barreto é uma pessoa que vive essas informações energéticas, traz isso para a sua vida diária e para o seu campo. Então, eu quero começar com vocês, trazendo mesmo, qual foi a primeira, o meu primeiro olhar em se tratando de terapias. Vocês podem colocar as suas perguntas aqui no chat, quando vocês quiserem. Vocês podem também me fazer perguntas no direct, se preferirem. eu vou estar à disposição de vocês, durante toda essa semana, uma ou duas horas, eu vou tirar o meu tempo para ser uma contribuição, uma colaboração no que eu puder. Então, quero falar primeiro sobre a terapia bioenergética e quero te convidar, você que está chegando agora, você que está aqui, o nosso programa do meio-dia, ele vai ter, no máximo, 40 minutos de duração, justamente para que vocês possam aproveitar o seu intervalo do almoço, quem está no Brasil, quem está em Portugal, o horário do cafezinho da tarde, 4 horas da tarde, para que vocês tenham essa meia hora, esses 40 minutos, para trazerem um conteúdo novo para a sua vida. Então, você pode agora convidar um amigo, você pode mandar aí uns coraçõezinhos para mim, para que a nossa rede social compreenda que esse conteúdo pode ser interessante para outras pessoas. E a gente vai seguir aqui na nossa programação, que como eu disse, não é uma programação longa e que vale muito a pena a gente estar aqui. Vocês podem escrever suas perguntas, se elas não forem respondidas ao vivo por alguma razão, serão respondidas ou nos meus stories ou no direct. Combinado? Então, eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro. Eu atuo como terapeuta desde 2008 e estudo terapias energéticas desde 2001. E a minha primeira formação online, eu realizei em 2015, quando eu fui pela primeira vez a Portugal apresentar o meu trabalho. E de lá para cá, foram sempre muitas classes online, muitos atendimentos online, muitos programas como esse que você está assistindo aqui comigo, sempre com o objetivo de falar sobre terapias e trazer mais possibilidades e mais oportunidades para todas as pessoas, ok? E, claro, estando dentro da rede social, eu sempre trouxe vários conteúdos, muitas informações e sim, sempre fiz a divulgação e o convite para participação nos meus cursos, nos meus workshops, sempre de coração para coração, é assim que eu gosto de ser. Vamos falar, então, um pouquinho como começou a minha carreira a nível terapêutico, a nível de conhecimento. Lá em 2001, 2002, eu tive acesso pela primeira vez à terapia bioenergética. E a terapia bioenergética, ela traz para a gente, como informação, exercícios físicos e exercícios de respiração, uma respiração consciente com o objetivo de retirar qualquer bloqueio emocional ou mental que esteja ou estivesse presente no nosso campo. Essa terapia, ela traz para nós muitas informações teóricas, porque nós podemos trabalhar bloqueios, fobias, depressões, baixa estima, pânico, obsessões e também nos ajuda a controlar muitos problemas a nível físico. Essa combinação de energia, prática de exercícios e respiração é capaz de desbloquear as grandes couraças energéticas que a gente cria. Aqui, vale trazer uma informação muito interessante. Cada técnica tem a sua própria linguagem. Então, a terapia bioenergética fala sobre couraças. Se nós usarmos uma outra terapia, a gente pode ouvir crenças, a gente pode ouvir pontos de vista, podemos ouvir julgamentos. Mudam as palavras, mas não muda de verdade aquilo que está em nós. Quando eu estudei, então, a terapia bioenergética, uma terapia que foi muito esclarecida por William Reich, nós percebemos que o foco da terapia bioenergética é trabalhar nos nossos meridianos, nos nossos canais de energia do corpo, para que tudo volte a fluir como era antes. Então, numa prática de terapia bioenergética, nós podemos ter massagens, nós podemos ter exercícios físicos, que são exercícios bioenergéticos, não são exatamente como uma prática de exercícios. Esses exercícios bioenergéticos, eles têm muito foco nos pés, nas pernas, no diafragma, no peito, no pescoço, na boca, nos olhos. Lugares onde estão essas tais couraças. Aqueles lugares onde a gente prende a nossa energia quando algo não funciona bem. Dentro de uma sessão prática de bioenergética, eu e o meu cliente vamos identificar qual é o padrão negativo, qual é o bloqueio que ele traz e vamos trabalhar no corpo, exatamente nesses pontos, aonde essa emoção, esse pensamento estão cristalizados, estão bloqueados. Durante essa prática, normalmente eu faço toques nessa região, na região do corpo, onde há o bloqueio. Com a minha experiência em Shiatsu, com aspectos da medicina chinesa, eu vou avaliar também, com a pontinha dos dedos, como são os tecidos. Se os tecidos são duros, se os tecidos são moles. E já vou ensinar para vocês um procedimento aqui, que vocês podem fazer na sua casa. Pensem num problema que está afligindo vocês, uma situação de vida, algo que não esteja positivo. Vou trazer vocês um pouquinho mais para mim. Eu vou um pouquinho mais para vocês. Pensem numa questão da sua vida, algo que não esteja bom. E fechem os olhos e procurem perceber em que lugar do seu corpo você tem uma impressão negativa quando pensa nessa situação. Pode ser na sua garganta, pode ser no centro do seu peito, pode ser no seu abdômen, pode ser aqui na fronte, em cima dos seus olhos. Pergunte para o seu corpo, que parte de você se ressente quando eu penso neste problema. E quando você identificar essa parte do seu corpo, a primeira coisa que você pode fazer é bater ligeiramente com os seus dedos, procurando perceber se aquela área do seu corpo é mole ou é dura. Pode ser uma massagem. Você toca aquele lugar e depois você toca um outro lugar que você sabe que é sempre macio, como por exemplo o braço, e você vai ter essa noção, se aquela parte do seu corpo já está endurecida, já tem uma couraça energética a partir desse problema que você está pensando. E aí você já pode fazer uma prática terapêutica bioenergética. Identificou o lugar do seu corpo onde possivelmente tem essa couraça baseada nesse problema? Você vai inspirar pelo nariz, vai reter um pouquinho o ar e vai mandar esse ar para aquela área do corpo. Parece um comando mental, mas não é um comando mental, é um comando energético. Então imaginem que eu percebi uma couraça aqui no meu laríngeo. Eu inspiro, prendo um pouquinho o ar e envio esse ar para o laríngeo. Não sei se vocês conseguem ver, penso que não, mas você toca, coloca a mão, porque você vai perceber o seu coração pulsando naquela região. Quando você sentir a pulsação, é sinal de que aquele lugar recebeu aquela informação. E aí você vai repetir esse procedimento, talvez três vezes naquele dia, três sequências, e vai percebendo como é que você vai se sentindo. Isso é uma prática da terapia bioenergética de Reich, que nos mostra que através da prática do exercício bioenergético e da respiração, nós somos capazes de, tendo identificado a couraça energética, aquela parte do nosso corpo, onde tem aquela informação cristalizada, você através da respiração começar a desbloquear aquele ponto. E se for uma parte do seu corpo que tenha mobilidade, no meu caso, o meu exemplo que eu dei foi do pescoço, você pode, quando terminar o exercício de respiração, você fazer movimentos suaves, de rotação, deixando que essa couraça afroste mais e mais. Se for uma área do seu corpo que não permita a rotação, experimente uma massagem. Uma massagem de deslizamento. Se for aqui no timo, por exemplo, você pode simplesmente encostar toda a sua mão e massagear com movimentos circulares, até você perceber que os seus ombros vão caindo, vão diminuindo a sua tensão. Então, isso é um exemplo, é uma demonstração pra vocês de uma prática de terapia bioenergética. Quando a gente faz uma formação de terapia bioenergética, a gente aprende muitas coisas. Eu estou trazendo pra vocês aqui uma prática pro seu dia a dia que está longe de ser tudo o que a terapia bioenergética nos ensina. Mas é pra vocês perceberem o que a gente pode fazer por nós mesmos e principalmente nessa ordem dos conhecimentos que eu vou trazer pra vocês nesses sete programas do meio-dia em se tratando de terapias, eu vou mostrando pra vocês como é que a nossa visão vai ampliando, como é que a gente vai se conectando com a energia, com aquilo que nós somos, porque nós somos um corpo físico movido pela nossa energia. A partir do momento que a gente vai percebendo como essas energias funcionam, mais e mais a gente tende a encontrar o nosso equilíbrio essencial, reencontrar a nossa essência, quem nós somos, transformar a nossa vida, encarar de frente as nossas dores e superar os nossos desafios. E aí você passa a confiar mais em você e você se expande. Se essa dor um dia voltar, você já sabe como encarar a sua dor de frente. Você já conhece a manifestação dessa dor. Então, nossa primeira terapia de hoje, terapia bioenergética. Agora, eu vou falar um pouquinho do reiki. O reiki é uma terapia que muitos conhecem, né? Muitos conhecem, muitos praticam, muitas pessoas são reikianas. Reikiano é aquele que passa pelo estudo, passa pelo conhecimento e recebe uma iniciação dos símbolos para ser um praticante do reiki. E o reiki é uma técnica, como todas essas técnicas que eu estou trazendo, considerada uma medicina integrativa. Durante o reiki, nós estendemos as nossas mãos para canalizar a energia rei, que é a energia universal. E o reiki é rei universal que energia. Quando a gente junta a energia universal e a gente canaliza essa energia em prol de uma cura, a gente pode restaurar o equilíbrio físico, mental, emocional e até espiritual. O reiki, para mim, tem uma aplicação que, na minha maneira de ver, é muito importante. para mim, o reiki, numa única sessão, ele trata de equilibrar todo o ser. Quando eu me proponho a fazer uma auto-aplicação de reiki ou a aplicar reiki em alguma pessoa, o que eu estou buscando é pegar a energia da criação, a energia universal, e fazer com que a energia do ser, eu ou qualquer outra pessoa, entre em perfeita conexão e transforme em tudo o que é preciso transformar. Dentro da prática do reiki, existem duas modalidades, duas maneiras que não há certo, não há errado a sua maneira de trabalhar, que é a aplicação do reiki com a imposição de mãos sem tocar no corpo e a aplicação de reiki a partir do toque. O que acontece ali, seja com toque, seja sob a forma de vibração sem tocar, é a mesma coisa, porque nós estamos iniciados naqueles símbolos cósmicos, naqueles símbolos universais que vão nos ajudar a pegar aquela energia e transferir para uma outra pessoa ou para o nosso corpo numa hora em que a gente precise. E quando essa energia entra em contato com a nossa energia, ou seja, a energia de quem recebe, que normalmente recebe com a intenção de curar a si mesmo, de equilibrar, de restaurar a sua harmonia pessoal ou até restaurar a sua vida profissional, financeira, com o objetivo de cura, quando essa energia universal entra em contato com a minha intenção de cura, o equilíbrio, ele realmente se processa. É o que eu chamo sempre nas minhas práticas terapêuticas, principalmente de aulas, de ressonância. Quando o seu corpo está disponível para receber, aquela energia que vem para você, ela se integra à sua natureza. Você se abre para receber e a energia se abre para doar e a ressonância é feita sob a forma de comunhão. O reiki, então, é uma prática milenar, ensinamentos que nós recebemos inicialmente do mestre Uzui, hoje existem muitas escolas diferentes de reiki, existe o reiki do arcângel Miguel, existe reiki de mãe Maria, reiki xamânico e tantos outros que eu não vou citar aqui, mas que tem como premissa o conhecimento inicial. energia universal canalizada e transferida para aquele corpo que precisa da nossa energia, da energia universal. Nós somos só um veículo de transmissão. Ok? Depois do reiki, e eu estou apresentando para vocês aqui a minha sequência de estudos lá atrás quando eu comecei a estudar as terapias holísticas, está bem? Então a minha primeira formação foi a terapia bioenergética que compreende o estudo das coraças, aquelas partes do corpo que ficam cristalizadas a partir de uma dor, de uma doença, de uma emoção e através dessa identificação nós podemos trabalhar com massageamento, com toque, com respiração para ajudar a liberar esses bloqueios para que a gente tenha uma vida mais fluida. Depois disso veio o reiki para a minha vida. A princípio eu fiz o estudo do reiki nível 1, nível 2, sem passar pelos mestrados. Eu gostava, eu queria mesmo conhecer a prática da energia. Então entendi como é que como é que eu encontro e recebo essa energia universal através dos símbolos e como sou um canal para que o corpo da outra pessoa ou o meu próprio corpo se for uma auto-aplicação se prepare para receber. Depois disso eu fui fazer um estudo de uma técnica que se chama toque terapêutico. E existe aqui muitas informações sobre toque terapêutico e muitas sessões de terapia e muitas técnicas com esse nome. Ok? Mas o nome toque terapêutico vem de uma prática de uma observação de duas enfermeiras Dora Kunz e Dolores Krieger que perceberam que através do toque consciente ou seja do uso consciente das mãos com a intenção de restabelecer pessoas enfermas resulta resulta num processo de cura. por volta de 1970 Dolores Krieger essa enfermeira e Dolores também professora de enfermagem professora de enfermagem da Universidade de Nova York ela e a Dora Kams que é uma terapeuta desenvolveram essa prática do toque do toque para ajudar pessoas a melhorarem a sua saúde física e os registros de práticas semelhantes a toque terapêutico datam a 1500 anos antes de Cristo então sempre se usou o toque como um um veículo de cura eu acabei de fazer isso há muito pouco tempo numa live minha dizendo pra vocês que o nosso primeiro instrumento de cura é as mãos é a mão inteira e é a pontinha dos dedos o que que Dolores e Dora acabaram trazendo de comprovação científica aplicação do toque terapêutico o toque ou a imposição de mãos com uma intenção de restabelecer a saúde física daquelas pessoas depois de aplicar essa terapia em muitos pacientes hospitalizados esses pacientes eram submetidos a novas análises clínicas a novos exames e se percebeu uma grande mudança nos quadros de saúde independente das medicações que eram utilizadas então o toque terapêutico ele tem uma aplicabilidade simples e fácil e uma comprovação científica ok dentro do da prática do toque terapêutico as mãos do terapeuta permanecem distantes do corpo entre 6 e 12 centímetros ok então é uma prática que não se retira nenhuma peça de roupa é uma técnica não invasiva em que a gente não toca no corpo do cliente no finalzinho da técnica existe uma parte que se chama balanceamento ou modulação final que pode haver de acordo com o terapeuta uma necessidade ou uma vontade de tocar nos ombros do cliente ou nas glândulas supra-renais aqui atrás bem na base mesmo da lombar por quê? porque os ombros vão trazer um ancoramento e as supra-renais vão despertar o poder da vontade desse corpo eu particularmente quando comecei então a aplicar o toque terapêutico dentro das minhas sessões principalmente de cristaloterapia eu sempre usava essas áreas do corpo no final da sessão então aplico a sessão de toque terapêutico com a imposição de mãos em todas as áreas do corpo que eu considerar necessárias dentro da formação de toque terapêutico a gente tem uma sugestão de pontos mas que cada um de nós vai trabalhar com aqueles pontos que considerar mais importantes de acordo com aquela pessoa que nós estamos tratando mas eu no final da minha sessão eu sempre uso o toque dos ombros para trazer a pessoa para o aqui e agora para dar uma sustentabilidade e as supra-renais para despertar todo o poder de vontade do corpo dessa maneira essas três formações que eu trouxe aqui para vocês hoje para vocês conhecerem um pouquinho ínfimo de cada uma delas essas três sequências terapêuticas me fizeram perceber que o nosso corpo que a gente percebe o movimento das moléculas basta que a gente tenha atenção todas as vezes que a gente coloca a nossa atenção em alguma coisa o nosso cérebro movimenta todas as moléculas dentro e fora em direção aquilo que você está focando muitas pessoas dizem ah eu tenho muita dificuldade de concentração e de foco você não está praticando o foco e a atenção plena porque se você colocar a sua atenção plena no seu pensamento numa ideia num livro que você queira ler num programa de televisão e você disser para você agora a minha atenção é totalmente está totalmente voltada para esse fim o seu cérebro vai mover todas as suas moléculas internas e externas para trazer a sua atenção para aquilo que você deseja e quando toda a atenção das suas moléculas dentro e fora vem para aquele lugar há um equilíbrio energético ali e é por isso que tanto a terapia bioenergética quanto uma sessão de reiki quanto uma sessão de toque terapêutico são capazes de diminuir as dores diminuir a ansiedade promover mais equilíbrio melhorar os processos de depressão de insônia de tristeza de falta de concentração essas práticas terapêuticas complementares integrativas elas vão trabalhar com a sua energia primordial a sua energia vital em associação com a energia universal em prol do seu corpo físico mental emocional e espiritual então a gente consegue se realinhar encontrar o que eu chamo de equilíbrio essencial uma coisinha que eu gostaria de fazer com vocês aqui no encerramento dessa nossa prática de hoje é as cinco práticas as cinco leis as cinco dinâmicas do reiki cada um pode chamar como aprendeu e eu digo que são as cinco frases equilibradoras eu trabalho com um conceito que eu desenvolvi as sete frases mágicas as sete perguntinhas mágicas pra mim essa essa parte do reiki são as cinco frases equilibradoras alguma coisa de ruim aconteceu agora respire fundo feche seus olhos traga a atenção plena para o seu momento de vida se sinta no presente sinta o seu corpo quando tiver dificuldade toque no seu coração sinta o seu coração batendo coloque a sua atenção no batimento do seu coração e agora você traga essa energia só por hoje sou calmo inspire e expire só por hoje confio inspire e expire só por hoje sou grato inspire e expire mantenha a atenção no centro do seu coração só por hoje sou honesto e dedicado no meu trabalho inspire expire só por hoje sou bondoso inspire e expire e eu vou convidar vocês a realizar essa prática dos preceitos do reiki todas as vezes que vocês sentirem que alguma coisa está abalando vocês quando alguma coisa acontecer e vocês perceberem que perderam ali a estabilidade que perderam a harmonia que as suas moléculas começaram a vibrar de maneira desordenada inspirem profundamente expirem coloquem as suas mãos no coração para que você possa concentrar a sua atenção nisso que você está fazendo e vá recitando o seu coração para a sua expressão de dentro para fora só por hoje sou calmo inspire e expire e vá fazendo as frases e vá trazendo isso do seu coração para a sua vida não é uma fórmula não é uma receita de bolo é um trabalho energético e a energia ela segue a alegria a energia segue a confiança a energia segue a bondade a energia segue a nossa atenção algo está fora do lugar algo não está bom você está triste você está decepcionado respire fundo e venha trazendo do seu coração só por hoje sou grato só por hoje confio só por hoje trabalho humildemente só por hoje sou bondoso e generoso e você pode criar inclusive as suas próprias frases só por hoje sinto me feliz só por hoje manifesto a sabedoria só por hoje o meu coração se expande só por hoje a minha boca sorri só por hoje os meus olhos brilham só por hoje ouço tudo que está à minha volta nós podemos transformar a nossa energia as técnicas como já diz o nome são ferramentas para a nossa autorealização para o nosso autoconhecimento para que a gente possa praticar a nossa sabedoria a sabedoria envolve o estudo o conhecimento e a prática prática diária de alguma coisa que te faz bem de alguma coisa que você confia de alguma coisa que você acredita e naqueles momentos em que você não confiar em nada não acreditar em nada lembre que o seu coração é um coração de amor é um centro energético do amor incondicional do equilíbrio entre o dar e o receber receba de você porque o nosso coração tem sempre para nos dar quando você achar que está sozinho solitário que ninguém presta atenção em você que ninguém te ajuda chame o seu coração toque no seu coração toque no seu coração e chame pelo amor incondicional pelo amor universal e pratique pratique isso na sua vida aplique isso na sua vida então pessoal esse foi o nosso programa do meio dia de hoje eu eu apresentei três técnicas terapia bioenergética o reiki e o toque terapêutico pequenos conceitos não é uma aula e trouxe uma prática energética que provavelmente vai ser assim em todos os outros programas do meio dia ok vou trazer um pouquinho de conhecimento e vamos estimular um pouquinho da nossa sabedoria vou pedir para vocês que me façam companhia todos esses dias até domingo aqui no programa do meio dia e vou pedir para vocês também enviarem esse vídeo para todos os seus amigos enviarem esse convite para que mais pessoas possam estar aqui junto com a gente eu vou disponibilizar esse programa no IGTV e gostaria muito de contar com a colaboração de vocês de irem lá no IGTV e deixarem as suas impressões nos comentários porque os nossos comentários aqui do ao vivo desaparecem então vai ser muito importante vai ser muito gratificante para mim se vocês puderem ir lá no IGTV e dizerem quais foram as suas impressões e se vocês tiverem dúvida sobre qualquer prática terapêutica que eu tenha trazido aqui vocês podem deixar a sua dúvida e se vocês quiserem dar alguma sugestão sobre terapias das quais vocês gostariam de ouvir vocês podem deixar aqui também eu fiz uma escolha eu vou trazer informações sobre terapias nas quais eu tenho formação que são bastantes então eu tenho uma quantidade bastante grande de conteúdo para trazer para vocês mas vocês podem deixar a sua sugestão sobre qual terapia vocês gostariam de ouvir umas pouquinhas palavras aqui no nosso programa do meio dia eu agradeço de coração a presença de vocês aqui no ao vivo e convido vocês a convidarem outras pessoas para assistir mesmo já tendo gravado convido vocês a estarem amanhã ao meio dia comigo novamente para mais um programa do meio dia e por falar em terapias nós vamos falar mais algumas terapias amanhã e vamos fazer alguma prática energética juntos que eu sempre trago isso nas minhas lives nas minhas aulas ok então só por hoje sejam gratos só por hoje sejam generosos só por hoje sejamos conscientes só por hoje comece algo novo só por hoje permita-se sonhar e colocar em prática um pedacinho do seu sonho nós podemos nós conseguimos eu sou Marcia Barreto te espero amanhã e espero a sua contribuição o seu comentário lá no IGTV aqui quando a gente encerrar essa live ok então o meu coração cristalino saúdo o coração cristalino de todos vocês muita gratidão até amanhã